Oi galera! Nós somos Guilherme Afonso e... Felícios! E nós estamos aqui para fazer uma coisa diferente para a gente fazer. Vamos cantar uma música nossa, que é a capítica do nome. Sabe qual que é o nome? Vem cá minha mãe, né? Vem cá minha mãe. Vem cá minha mãe, cara. É, mas eu não sei, não sei. Acabou de mim. Eu estava aprendendo. É, vamos lá. Hoje eu sonhei com amor e lembrei de você. Se eu na hora a vontade te ver. Talvez o que a saudade veio me prender. Talvez o que sem você não consiga beber. Quando eu te conheci nem pensava no relacionamento. Mas de repente veio essa vontade desse mau sentimento. Não posso esperar. Não tenho mais tempo. Venha já pra cá. Porque eu não aguento. Nunca sem você. Nunca sem você. Eu sou 24 horas tentando te amar. Mas já não dá mais. Não posso esperar. Vem cá minha mãe. 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 Mas de repente vivo essa vontade, esse novo sentimento Não posso mais esperar, não tenho mais tempo Vem já pra cá, porque eu não aguento Fica sem você Eu quero ser um chocose, tentando te amar Hoje eu vou dar mais, não posso mais pegar Vem cá, minha mãe Vem cá, minha mãe Não posso mais esperar, não tenho mais tempo Vem pra cá, porque eu não aguento Fica sem você Eu quero ser um chocose, tentando te amar Mas de repente vivo essa vontade, não posso mais pegar Vem cá, minha mãe 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 Valeu galera Se gostarem, compartilhem o vídeo Pra fortalecer a verba Eu sei que eu não sou bonito Mas vai